O que é o curso de argumentação jurídica? 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 E a questão teórica pertinente àquele tema. Então, os alunos terão a oportunidade de exercer, de praticar o que eles acabaram de ver no âmbito teórico. A ideia do curso é que, ao final, o cursista, aluno, ex-aluno, magistrado, futuros magistrados, enfim, tenham a consciência dos paradigmas, pelo menos alguns paradigmas filosóficos existentes, assim como os modelos argumentativos existentes. Para que, no futuro, no exercício da sua atividade judicante, possam aplicá-los ou, pelo menos, ter a consciência de que existem paradigmas e modelos que viabilizam uma maior racionalidade e objetividade das decisões judiciais. Nós trataremos, então, não de questões formais, mas questões de conteúdo e da forma em que se verifique, em que ocorre, da forma em que se pode sistematizar a fundamentação da decisão judicial. Por último, eu só gostaria de dizer que eu fiz uma pesquisa prévia da existência de cursos semelhantes a esse em outras escolas da magistratura no âmbito dos estados da federação. E não encontrei nenhum semelhante, embora, claro, os autores que serão abordados aqui possam vir a ser abordados, mas não sob essa ótica, em cursos em outras escolas da magistratura. Então, eu convido a todos a participarem desse curso, que ocorrerá, relembrando, que se iniciará, relembrando, no dia 14 de setembro, sexta-feira próxima, na Escola do Magistratura do Estado do Paraná.